Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 18, por favor. Capítulo 5, verso 18, perdão. Efésios, capítulo 5, verso 18. Nesta manhã eu quero chamar sua atenção para o tema Cantando e Louvando de Coração. Eu vou ler os versículos na Nova Almeida atualizada. Efésios 5, de 18 a 20. Diz assim Paulo, o apóstolo. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Dando sempre graças por tudo a Deus e Pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra de Deus. A segunda igreja batista em Goiânia, Deus permitindo, completará em junho deste ano, 80 anos. Portanto, em 2024, nos 52 domingos que teremos este ano, este é apenas o primeiro dos 52 domingos, estaremos a cada culto celebrando o que se chamam de Jubileu de Carvalho. 80 anos. Ou você poderia dizer bodas de Carvalho, uma vez que a igreja é a noiva de Cristo. Eu quero, portanto, abrir estas celebrações refletindo sobre o que é essencial na igreja. O que é essencial na igreja. O que não pode faltar na igreja. Colocado de outro modo, o propósito final, o propósito último da igreja em tudo o que ela faz. O que é? Qual é o propósito último, supremo da igreja em tudo o que ela faz? O propósito é adoração. Adoração ao Senhor Jesus Cristo. Este é o propósito da igreja. John Piper vai dizer que missões existem, evangelismo existe, porque não são todos os que vivem para adorar a Jesus Cristo. O propósito último da igreja não é missões, é adoração. O propósito penúltimo da igreja é missões. Mas o último é adoração. Por quê? Porque missões existem para que nós levemos pessoas a conhecer Jesus e adorar Jesus. Por exemplo, Romanos 15, versículos 7 a 11. Abra sua Bíblia, eu quero que você enxergue isso. Paulo vai falar nas entrelinhas de missões como propósito penúltimo da igreja e adoração e louvor como propósito último da igreja. Ou seja, o penúltimo servindo ao último, o penúltimo levando a que se cumpra o último, o propósito supremo. missões para produzir adoradores. Missões para produzir adoradores. Romanos 15, de 7 a 11. Portanto, diz Paulo, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou. Para que Deus seja glorificado. Veja, tudo o que fazemos é para glorificar a Deus. na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito. Então, a maneira como nós acolhemos uns aos outros, a maneira como nós cuidamos uns dos outros, que é também parte da responsabilidade de uma igreja, tudo isso é para que Deus seja glorificado. Qual é o propósito último? A glória de Deus. Portanto, adoração. Paulo continua. Lembrem-se de que Cristo veio para servir aos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias. não sei porquê de Deus o amor a mim se revelou. Conhece a frase do hino? Eu não sei porquê o amor de Deus foi revelado a mim. Ora, você sabe porquê. Paulo acabou de dizer o amor de Deus foi revelado a nós gentios, nós que não somos judeus e também aos judeus crentes para servir a um fim. Cristo veio ao mundo para servir a um fim e o fim último não foi nos salvar, esse é o fim penúltimo, o fim último foi glorificar a Deus. Nós somos salvos para a glória de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Para que as misericórdias de Deus sejam glorificadas. não sou eu que estou dizendo, é Paulo. Muitos pastores, muitos líderes, bem intencionadamente disseram para vocês assim, igreja existe para fazer missões. Não, igreja existe para glorificar a Deus e a maneira de se glorificar a Deus, uma delas é realizando missões para que mais adoradores venham para a comunhão dos santos e adorem o cordeiro. Não haverá missões no céu, mas haverá adoração por toda a eternidade, porque missões já terá cumprido o seu fim. Percebe? Isso é muito importante, mas pastor, isso diminui o impulso missionário da igreja, em absoluto, isso impulsiona, é o desejo de se ver pessoas adorando. Vocês ouviram o testemunho da Stephanie aqui mais cedo? A alegria dela de ao chegar entre aquelas crianças ribeirinhas, lá no Amazonas, vê-las adorando a Jesus naquela noite escura, sem energia elétrica. A alegria de ver crianças adorando impulsionou Stephanie e aquele grupo a ir fazer missões. O fim último de uma igreja é a adoração. E nós fazemos missões para que haja mais adoradores, nós cuidamos uns dos outros para que a forma como nós amamos uns aos outros glorifique o amor de Deus. Porque nós só amamos porque Deus nos amou primeiro e nos ensinou a amar. E isso glorifica a Deus. Paulo continua, verso 9, Romanos 15, 9. E também para que os gentios glorifiquem a Deus por suas misericórdias como dizem as escrituras, pois eu te louvarei entre os gentios, sim, cantarei louvores ao teu nome. Ou seja, nós vamos para os povos não alcançados porque queremos que eles cantem louvores. Eu nunca vou me esquecer do testemunho do pastor Gunther Carlos Krieger nesta igreja 30 anos atrás aproximadamente quando ele falou da alegria de sair lá da tribo de barco e deixar ali o povo para vir para a cidade para um tratamento médico, não me recordo, e ele ouvir os índios cantando os hinos na língua deles. Aquele povo que outrora quando do momento em que ele chegou lá com a esposa para ser missionário, o que se ouvia eram gritos de desespero, de brigas e tudo isso estava sendo substituído por gritos de alegria, de cânticos, de louvor. É para isso que existe uma igreja para se buscar e salvar os perdidos com o fim de que eles adorem o Cordeiro de Deus. E no verso 10, Paulo diz e dizem também as escrituras alegrem-se com o povo dele, ó gentios, ó gentios, alegrem-se com os judeus salvos em Cristo Jesus. Em outras palavras, o convite é para que os perdidos se unam à igreja e cantem. Qual é o fim último da segunda igreja batista em Goiânia? A adoração ao Cordeiro de Deus. E o fim penúltimo dela, alcançar perdidos para que eles adorem a Deus. Cuidar uns dos outros para que se glorifiquem a Deus. Louvar o Senhor, louvar o Senhor com todos os povos. Esta é a tônica para os nossos 80 anos. Ralph Martin, um dos grandes teólogos do Novo Testamento, ele escreveu um livro que se tornou clássico há muitos anos, inclusive no Brasil. O título do livro é Adoração na Igreja Primitiva. e ele diz assim, abre aspas, a igreja cristã nasceu na música. A igreja cristã nasceu na música. Isso é verdade, é só você ler Lucas, os capítulos 1 e 2 principalmente, e você vai ver os cânticos em adoração a Deus em função da promessa do Messias sendo cumprida. A igreja cristã nasceu na música. Nós, igreja de Jesus, de fato, somos um povo que canta. Não pode faltar cântico na igreja. A igreja, escreveu Ralph Martin, é uma comunidade em adoração. Nós adoraremos a Deus para todos sempre. e já estamos praticando isto na comunhão da igreja. E há uma razão para isto. Há uma razão que explica porque que a igreja é uma comunidade em adoração. Preste atenção. A realidade de Deus, a realidade de Cristo, a realidade do Espírito, em outras palavras, a realidade de que há um Deus trino, Pai, Filho e Espírito, a realidade da criação como um transbordar de amor deste Deus triuno, a realidade da salvação de pecadores que mereciam por natureza a condenação de Deus, a realidade do céu, a realidade do inferno, essas realidades são insondavelmente grandes para serem apenas faladas. Essas realidades devem ser também cantadas. Isso significa que a realidade do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo e decorrente dela, a realidade de sua obra são tão absolutamente imensas, gente, que nós não podemos apenas pensar apropriadamente sobre elas, nós temos que também senti-las apaixonadamente. Preste atenção, nós somos chamados como crentes a pensar apropriadamente sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito, pensar apropriadamente sobre a obra da criação, pensar apropriadamente sobre a obra de salvação, pensar apropriadamente sobre a realidade do céu, pensar apropriadamente sobre a realidade do inferno, mas nós também temos que sentir essas coisas apaixonadamente. Isto é, sentir com o tipo e com a profundidade e com a intensidade da emoção que é devida a essa realidade que é apropriadamente conhecida, ou seja, o que eu conheço de Deus de forma correta tem que inflamar meu coração, meu povo. Sabe qual é a diferença entre alguém que crê e o diabo que também crê? Só que esse alguém que crê vai para o céu e o diabo nunca vai para o céu. Qual é a diferença se o diabo também crê? se o diabo também conhece apropriadamente a realidade de Deus? Ou você acha que ele não conhece? Até os demônios confessam o senhorio de Cristo. Leia o evangelho de Mateus, os primeiros capítulos, até os demônios conhecem apropriadamente a soberania de Cristo, têm medo de Cristo, porque sabem quem ele é. Então, qual é a diferença entre alguém que conhece apropriadamente a Deus e vai para o céu e o diabo que conhece apropriadamente ele e seus demônios mas estão no inferno? A diferença existe no coração. O crente que conhece a Deus apropriadamente a obra de salvação apropriadamente ele sente isso apaixonadamente. O diabo não. O diabo conhece com a cabeça. o diabo não vibra com o coração. A realidade de Deus não faz o diabo vibrar muito pelo contrário. A realidade do céu causa inveja. A bondade de Deus é insuportável para o diabo. Ele conhece essas coisas mas ele não as tolera, ele não ama essas coisas. veja que o cristianismo é uma fé não apenas da cabeça mas também do coração. O que se conhece de Deus apropriadamente passa pela nossa cabeça mas inflama o nosso coração. Simplificando pense comigo que tipo de emoção é devida a realidade do nascimento de um bebê. Que tipo de emoção é devida a isso? Que tipo de emoção é devido o pedido de casamento da pessoa amada e digna? ou seja a pessoa que você ama sabe que é de Deus para você e essa pessoa chega em você esse moço chega em você e te pede em casamento que tipo de emoção é devida? Agora no outro extremo a notícia da morte de um filho que tipo de emoção é devido a isso? Ou se deve atribuir a isso? Percebeu? É disso que a gente está falando nós estamos falando da realidade qualquer que seja realidade que é percebida com propriedade com verdade mas que ao mesmo tempo é sentida com a emoção apropriada nasce um filho a emoção apropriada é alegria é júbilo morre um filho a alegria apropriada é pranto e choro ora o que dizer de alguém por exemplo que recebe com gargalhadas a notícia da morte de um filho o que você diz dessa pessoa? não sei talvez descreveria tal pessoa como psicopata mas por que que a gente faz isso? porque a gente sabe que o sentimento apropriado a morte de um filho não é gargalhada é pranto portanto no que diz respeito a Deus e a obra de Deus se a gente pensa adequadamente sobre Deus Cristo o Espírito se a gente pensa apropriadamente sobre céu sobre inferno mas a gente não sente apaixonadamente na melhor das hipóteses a gente está prestando a Deus metade da honra que é devida a Deus porque nós não somos chamados por Deus para apenas compreendê-lo nós somos chamados por Deus para amá-lo de todo coração da mesma forma que você não honra a sua esposa simplesmente dizendo a ela que se lembra do dia do casamento se lembra do pacto que fez com ela mas seu coração não vibra com isso como é que como é que você se sentiria seu cônjuge te dizendo isso eu 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 sei na minha cabeça que eu tenho um compromisso com você que a gente se casou eu tenho que ser fiel eu tenho que ser leal mas sabe eu não sinto muito isso isso não me faz vibrar com Deus é a mesma coisa você tem que compreendê-lo e você tem que ser apaixonado por ele por outro lado se a gente sentir apaixonadamente mas não pensar adequadamente sobre Deus você presta a Deus ainda menos da metade da honra que é devida ou seja não adianta um coração cheio de paixão mas mas é uma paixão que não tem explicação isso não existe talvez haja até um nome para isso na psiquiatria a respeito de distúrbios humanos explique para mim tamanha felicidade a pessoa não sei a cor da é feliz isso não existe porque a felicidade saudável ela está atrelada a conteúdos de verdade é disso que a gente está falando nós somos chamados a conhecer a Deus corretamente apropriadamente e senti-lo apaixonadamente Jonathan Edwards que como poucos conheceu apropriadamente a realidade de Deus na inteligência da cabeça que Deus deu para aquele homem e também sentiu apaixonadamente a realidade de Deus no amor daquele coração dele Jonathan Edwards ele viveu no século 18 1703 até 1758 ele morreu com 55 anos Jonathan Edwards ele estava corretíssimo quando ele escreveu que Deus glorifica a si mesmo em nós de pelo menos duas maneiras se você acha pastor está sendo muito teórico você tem que conhecer apropriadamente nós somos uma igreja que não apenas incita você a adorar apaixonadamente isso é histeria nós não somos uma igreja histérica mas nós também não podemos ser uma igreja estéreo nós queremos adorar apaixonadamente sem ser histéricos e a forma disso acontecer é conhecer corretamente então Deus ele é glorificado em nós diz Edwards de pelo menos duas maneiras quando Deus revela a si mesmo a nossa compreensão ao nosso entendimento somos seres com cérebro com inteligência com razão com a capacidade cognitiva de deduções de conclusões de compreensões mas Deus também é glorificado quando ele comunica a si mesmo ao coração como? é quando Deus faz das coisas que ele manifesta a nós na inteligência na compreensão aí isso não apenas fica no campo da cognição do entendimento isso esse entendimento de Deus do que Deus é do que Deus fez do que Deus faz do que Deus fará esse entendimento inflama você desce pro coração e aí Edwards continua Deus é glorificado não apenas por sua glória ser apropriadamente compreendida mas por ser apaixonadamente desfrutada Edwards diz que quando aqueles que veem a glória de Deus se deleitam nela Deus é mais glorificado do que se apenas nós víssemos entendêssemos mas não sentíssemos então a glória de Deus é recebida pela alma toda é isso que Jesus quer dizer quando ele diz que nós temos que amá-lo com todo o nosso entendimento com toda a nossa força com toda a nossa alma o que Jesus está dizendo ele não está dizendo que nós somos corpo alma espírito como alguns usam para defender isso não ele está dizendo o seguinte o seu ser inteiro exterior corpo e interior força coração espírito alma dê o nome que você quiser mas Deus quer você por inteiro Deus não quer apenas seu cérebro ele quer também seu coração e Deus não quer apenas seu coração ele quer também o seu cérebro depois de perceber isso perceber que o trabalho do coração o trabalho das emoções é tão importante para refletir a glória de Deus quanto é o trabalho da cabeça emoções e compreensão compreensão e emoções depois da gente perceber isso então você começa a perceber porque que a música por que que o canto são tão importantes para a adoração dos crentes por que que nós cantamos a razão pela qual nós cantamos é que existem profundidades e alturas e intensidades e tipos de emoção que não serão expressadas satisfatoriamente por meras formas faladas de expressão por uma mera leitura poética há realidades que exigem a passagem da prosa para a poesia e algumas exigem ainda que a poesia se transforme em cântico não é por acaso portanto que desde a antiguidade o que se descobre dos povos é que todos tiveram seus cânticos a música e o canto são necessários a fé e a adoração cristãs pela simples razão de que a realidade de Deus a realidade de Cristo a realidade do Espírito a realidade da criação da salvação do céu do inferno essas realidades elas são tão maciças que quando elas são apropriadamente conhecidas compreendidas elas também são apaixonadamente sentidas e isso vai exigir bem mais do que discussão do que análise do que descrição essas realidades vão exigir poesia canto música cantar é a maneira cristã de se dizer o seguinte cantar é a maneira cristã de se dizer o seguinte Deus é tão grande e o que Deus faz é tão imenso que não basta a mim apenas pensar nessas realidades tem de haver um sentimento profundo provocado por essas realidades e falar delas não basta é preciso cantar como você faz quando você come uma comida gostosa sabe a garfada que você dá e você diz humm que delícia foi sua expressão de louvor e por que que você se expressa assim comece a prestar atenção nas suas expressões de louvor C.S. Lewis é que nos faz entender isso você olha para a esposa e diz você está linda hoje e pastor meu marido já não fala isso há muito tempo manda ele vir conversar comigo sabe quando você se depara com algo que toca você e você então é impulsionada é impulsionado a dizer algo a essa resposta é louvor e por que que você responde com louvor porque o gozo que você está sentindo o prazer que você está sentindo ele só se completa quando você canta quando você grita gol quando você diz que delícia que bonito entendeu quando Deus te convida a cantar Deus sabe porque ele mesmo te criou assim com a capacidade de compreender e decorrente disso sentir alegria paixão e isso só se completa quando você canta quando você louva pois bem isso foi introdução o que eu quero fazer agora e hoje a noite Deus permitindo é o seguinte vamos pegar Efésios 5 de 18 a 20 e eu quero que você observe seis declarações sobre cantar na igreja é o tema é o tema do texto é o tema de Efésios 5 de 18 a 20 Paulo está dizendo seis coisas cada uma delas cada uma dessas seis coisas elas poderiam ser facilmente desenvolvidas numa série de seis mensagens mas eu vou apresentá-las como uma espécie de esboço para uma teologia básica da música na adoração madura da segunda igreja batista em Goiânia em seus 80 anos de história é isso que eu quero mostrar para você ensinar para você a partir da bíblia o tipo de adoração que agrada a Deus já que existimos para adorá-lo em espírito e em verdade Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade então eu quero olhar para esse texto e eu espero que você depois pegue no momento futuro e preencha com experiências bíblicas interpretações outros textos e transforme isso tudo como realidade para você mas note comigo as seis coisas que Paulo está dizendo aqui sobre cantar sobre louvar sobre adorar a Deus na igreja primeiro Efésios 5 18 a 19 primeiro cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito Santo o que move o cântico que agrada a Deus é a plenitude do Espírito o que significa isso a gente vai estudar cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito Santo segundo verso 19 finalzinho dele cantar é para ser com o coração não é só da boca para fora não é só movendo os lábios e os seus olhos passeando na igreja olhando para cima e para baixo você tem que lutar com seu próprio coração durante o tempo que você canta a gente cantava hoje e eu observava vocês os daqui e os daí como é fácil para nós sumirmos daquilo que estamos cantando como é fácil para nós balbuciar as palavras dublar sem que seja a expressão do coração o cântico a adoração que agrada a Deus diz Paulo é de coração é com o coração como é que você faz isso a gente vai ver terceiro cantar é para ser ao Senhor Efésios 5 19 você canta ao Senhor para Deus quarto lugar cantar requer uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus eu tiro isso do verso 20 que diz que você tem que dar graças a Deus por tudo como assim dar graças a Deus por tudo dar graças a Deus pelo meu sofrimento perceba que segundo Paulo está dizendo se você não tiver uma teologia bíblica profunda da bondade soberana de Deus você não vai conseguir cantar com o coração é quando o sofrimento cai sobre nós e a gente começa a questionar a bondade de Deus Paulo está dizendo você tem que ter uma compreensão bíblica profunda da bondade soberana de Deus do contrário nos momentos difíceis da vida você não vai conseguir cantar com o coração quinto lugar cantar é para ser uns para os outros falando entre vocês verso 19 meu povo se você quisesse um versículo bíblico para justificar sua presença em todos os cultos da igreja neste ano este é o texto nós somos chamados a cantar uns para os outros e a maneira plena disso acontecer é na reunião da igreja como aqui nós somos chamados para cantar uns para os outros na verdade Paulo está dizendo que quando cantamos uns para os outros sabe o que a gente está falando ou fazendo melhor a gente está falando entre nós com cânticos hinos salmos a igreja é chamada para falar entre si cantando para o senhor é isso que Paulo está dizendo a gente tem que ver como que isso funciona e em sexto lugar cantar é para ser uma experiência variada na forma ora se canta salmos ora se canta hinos ora se canta cânticos espirituais porque que na igreja a gente não canta só hino pastor porque a bíblia ensina que há lugar para hinos há lugar para cânticos há lugar para salmos há lugar para o tradicional há lugar para o contemporâneo há lugar para o clássico é disso que nós estamos falando nós não podemos ser uma igreja apenas tradicional porque Paulo está dizendo do contemporâneo mas também não podemos ser só contemporâneos porque temos uma uma linhagem nós também temos ligação com a história do povo de Deus desde o início cantar é para ser uma expressão variada agora desembrule comigo um de cada vez talvez agora cedo a gente vai desembrulhar só o primeiro ponto e a noite a gente termina em primeiro lugar cantar é para ser uma expressão da plenitude do Espírito Santo Efésios 5 18 leia na sua bíblia eu estou lendo na nova Almeida atualizada diz assim verso 18 e não se embriaguem com o vinho por quê? porque isso leva a devassidão mas deixem-se encher do Espírito o verbo está no presente é um verbo passivo ou seja você sofre a ação e é uma ordem é um imperativo deixem-se encher do Espírito por isso que eu escolhi a NAA a nova Almeida atualizada porque ela traduziu perfeitamente a ideia original deixem-se é uma ordem deixem-se o quê? encher do Espírito alguém vai te encher você sofrerá essa ação é uma ordem que você deixe alguém te encher então existe a sua ação de deixar e existe a ação do Espírito de te encher falando entre vocês com salmos hinos e cânticos espirituais cantando e louvando com o coração ao Senhor não é difícil de perceber gente com base nesses versículos que o canto que agrada a Deus flui de uma experiência de se estar cheio do Espírito Santo essa é a adoração que agrada a Deus esse é o cântico que agrada a Deus você está cheio do Espírito Santo exatamente isto quem se deixa encher do Espírito quem se enche do Espírito resultado fala canta louva com o coração ao Senhor sabe o que isso significa isso significa que o canto cristão não é algo natural mas sobrenatural o Espírito Santo é Deus é sobrenatural então o Espírito ele vem ele preenche o seu povo e ele move o seu povo de certas maneiras inclusive move o seu povo falando cantando e louvando com o coração ao Senhor é importante saber disto cantar sobre coisas cristãs em lugares cristãos não é necessariamente agradável a Deus você sabia disso cantar músicas cristãs em lugares cristãos inclusive igrejas ou lugares que se definem como igrejas não significa necessariamente que está sendo agradável a Deus olha o que diz Amós abrem Amós 5.23 olha como é que Deus ouve alguns solos de guitarra algumas viradas de bateria alguns acordes de piano e teclado e assim por diante olha como Deus ouve afastem de mim o barulho dos seus cânticos não é porque é cristão não é porque é numa igreja ou supostamente igreja que necessariamente é agradável a Deus há acordes há melodias que aos ouvidos de Deus não passam de barulho afastem de mim o barulho dos seus cânticos porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos musicais das suas liras em vez disso eu corra corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene ora gente qual era a razão para esta rejeição por que que Deus está chamando esses acordes essas melodias de barulho por que ora uma que não era de coração era apenas da boca para fora era apenas dedos tocando mãos tocando sopro sendo emitido pelo instrumento musical era da boca para fora faltava a paixão faltava o conhecimento apropriado o que eles conheciam eram meros preceitos humanos Marcos capítulo 7 olha o que Jesus diz versículo 6 e 7 Jesus respondeu bem profetizou Isaías a respeito de vocês Isaías 29 13 hipócritas como está escrito este povo me honra com os lábios mas o seu coração está longe de mim louvam com os lábios sinal de que eles entenderam o que tem que fazer compreensão adequada mas sem coração apaixonado lembra da introdução desta mensagem em vão me adoram ou seja há um tipo de adoração que é vão inútil em vão me adoram como? ensinando doutrinas que são preceitos humanos por isso que aqueles acordes aquelas melodias aqueles cânticos não passavam de barulho para Deus não era de coração segundo como profetizou o profeta Amós a adoração estava manchada de pecado e de injustiça cometida contra o próprio povo de Deus não corria entre eles como o texto diz perceba em Amós 5 verso 24 em vez desse barulho que vocês chamam de culto na igreja eu quero que entre vocês corra como águas cristalinas corra o que? corra o rio do juízo da justiça ou seja eu quero que a vida de vocês seja reta justa correta não adianta abrir a boca e cantar bonito e tocar bonito se lá fora a sua vida é consagrada a outro tipo de culto o culto do eu da autoimagem o culto ao dinheiro o culto ao sexo o culto a sua beleza é disso que vivendo de um modo que você não é justo com as pessoas não abençoa as pessoas e aí você vem e canta Deus diz esse tipo de adoração pra mim é barulho não passava portanto de barulho de cânticos religiosos que em vez de agradar a Deus ofendiam Deus por que? porque não era um cântico fruto da obra do Espírito Santo não era entoado com com os frutos do Espírito dentre os quais justiça retidão cântico sem fruto do Espírito é abominável pra Deus agora preste atenção na frase deixar-se encher do Espírito a gente já viu que o cântico cristão ele tem que ser movido pelo Espírito fruto do Espírito por que? porque haverá nesse cântico amor compreensão justiça retidão mas você tem que se deixar encher do Espírito o que significa isso pastor? ora você tem uma ideia do que é estar cheio do Espírito Santo pela comparação que Paulo faz em Efésios 5 18 com o estar embriagado com vinho Efésios 5 18 veja lá e não se embriaguem com vinho mas deixem-se encher do Espírito o que significa ser embriagado de vinho? significa ser controlado pelo vinho o álcool domina você de tal modo e faz você se sentir de tal jeito e agir de tal maneira que leva você a devassidão leva você a esbanjar-se com prodigalidade na prática do pecado você está tão cheio do álcool que ele te faz enxergar de uma determinada maneira sentir de uma determinada maneira e agir de uma determinada maneira devassidão destruição pecado então o contrário disso é ser cheio do Espírito ou seja em vez de o álcool ou qualquer outra substância me dominar ou qualquer outro sentimento o que tem que me dominar o que tem que me controlar é o Espírito para que assim eu possa sentir e agir de certas maneiras prodigiosamente piedosas neste caso falando cantando e louvando com o coração ao Senhor encher-se do Espírito é o oposto de se encher de álcool quando você está cheio de álcool você age como o álcool diz não é você que está falando é o álcool falando mas você é culpado porque você se deixou encher de álcool certo e aqui você em vez de deixar o álcool falar ou agir aqui você deixa o Espírito falar e agir a pergunta agora inteligente é como deixar o Espírito encher você como a pista está na pergunta como você se embriaga com o vinho como é que alguém fica bêbado de vinho veja bem Paulo não está condenando beber vinho necessariamente que fique claro isto ele está condenando a embriaguez certo mas já que estamos falando disso se você tiver que beber seu vinho que seja de um modo que não faça outros tropeçarem pelo amor de Deus muito menos postando em Instagram em Reels isso chega a ser nojento num país onde o álcool mata tão assustadoramente crente se gabar de estar bebendo mas isso é outro sermão então como é que alguém fica bêbado de vinho bebendo muito bebendo muito colocando-se debaixo da influência do vinho sentando-se ao lado da garrafa e deixando o vinho te encher é assim é tempo leva tempo muitas doses certo muitas doses para um vai ser metade de um cálice para outro vai ser uma garrafa inteira eu não sei quanto mas deve haver aí um mínimo mínimo mesmo alguém poderá dizer eu bebo uma garrafa e não fico bêbado bom eu não sei porque existe um mínimo mínimo mesmo que o bafômetro da polícia diz você pode dizer não doutor eu bebi senhor o policial você fala assim não eu bebi duas garrafas mas estou bem isso não me embriaga mas o bafômetro explodiu então tem um mínimo mínimo que é bem mais mínimo do que você acha que você aguenta viu cuidado com isso meu Deus do céu eu não estou ensinando ninguém beber presta atenção eu não quero que nem pelo amor de Deus longe disso eu estou pegando a imagem que Paulo usa para dizer como é que você pode se encher do espírito do mesmo modo que alguém se enche de vinho gastando tempo ao lado da garrafa bebendo bebendo muito colocando-se debaixo da influência do álcool então em vez disso você se coloca debaixo da influência do espírito você gasta tempo não com a garrafa mas com a palavra de Deus você bebe muito não do vinho mas da bíblia é assim que se enche do espírito é só você entender o que Paulo está dizendo não tem como você se encher do espírito de Deus se você não gastar tempo ao lado da palavra de Deus como eu estou fazendo esse ano lendo a minha leitura bíblica e anotando nas minhas cadernetinhas como eu sempre gosto de fazer porque você vai ficar assim estupefato se você começar a ler a bíblia escrevendo os insights que aquele versículo está te dando é impressionante como a ponta da caneta ou do lápis abre seus olhos faz esse teste gaste tempo com a palavra de Deus colocando-se debaixo da influência do ensino da palavra de Deus deixando a palavra de Deus te encher ora eu não tenho tempo para desenvolver aqui o argumento todo mas seria possível demonstrar a partir de textos anote estes textos e depois leia-os primeiro os corintios 2 de 12 a 16 romanos 8 de 4 a 8 e gálatas 3 5 primeiro os corintios 2 de 12 a 16 romanos 8 de 4 a 8 e gálatas 3 5 por favor depois você confira por si mesmo para você descobrir que a a principal forma de se beber do espírito a principal forma de se colocar sob a influência do espírito esses textos vão te mostrar sabe como é lendo meditando crendo e agindo segundo os sopros do espírito a revelação de Deus na escritura sagrada é assim que você se enche você se coloca debaixo dessa influência você lê você vai anotando e vai deixando os conceitos crescerem diante dos olhos e penetrarem para o coração e você vai orando a respeito dessas coisas que a bíblia vai te revelando e nisso você vai se enchendo porque você vai crendo nessas promessas você vai crendo nessas verdades essas verdades vão moldando você é por isso que em atos dos apóstolos quando as pessoas estão cheias do espírito leia atos depois para você ver leia com esses olhos quando as pessoas estão cheias do espírito o que transborda delas é a palavra de Deus atos 2.4 atos 2.11 atos 4.8 atos 4.31 atos 9.17 atos 9.20 pessoas enchidas pelo espírito falando a palavra de Deus talvez o texto mais contundente a respeito do que significa se deixar encher do espírito seja o texto correlato a Efésios 5.18 Paulo escreveu Efésios e Colossenses na mesma ocasião e o que ele escreveu em Efésios 5.18 ele escreveu em Colossenses 3.16 só que em Colossenses 3.16 ele escreve um pouco diferente e que bom que ele fez isso porque quando você compara a mesma coisa sendo dita em dois textos diferentes de maneira diferente você descobre o que ele quer dizer porque muita gente acha que ser cheio do espírito é chegar na Assembleia dos Santos e ficar ali batendo a mão esperando o espírito descer não é isso isso é indução isso tem outros nomes como é que se enche do espírito como é que como é que o coração inflama você lembra de Jesus andando com os discípulos no caminho de Emmaus depois que Jesus se revela a eles e vai embora um olha para a cara do outro e diz porventura não nos ardia o coração quando pelo caminho ele nos expunha as escrituras é assim que arde o coração ou se o seu coração arde de outro jeito você deve estar debaixo de qualquer outra influência mas não da palavra de Deus seja uma autossugestão uma espécie de hipnose coletiva emocionalismo e até demônios mas não a influência do espírito espírito santo de Deus isso é muito sério então como é que se enche do espírito Paulo Efésios 5 18 Colossenses 3 16 olha o que Paulo vai dizer Colossenses 3 16 que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria louvando a Deus com salmos hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração Paulo está dizendo a mesma coisa de Efésios 5 18 de um jeito diferente para a gente entender que se deixar encher do espírito significa deixar a palavra de Cristo habitar ricamente no seu coração é por isso que a gente gasta um longo tempo expondo a bíblia na esperança de que Deus pegue a palavra que está sendo ensinada e queime seu coração com ela é assim que você tem que vir para o culto é assim que você ao abrir a bíblia para ler você tem que essa é a expectativa Deus eu vou ler sua palavra eu quero que ela queime meu coração inflame a minha alma e não apenas informe a minha mente ela vai me informar sim tem que me informar porque não tem como eu sentir apropriadamente sem uma informação correta então ela vai me informar a palavra de Deus mas eu quero que ela que ela mexa comigo me transforme me modifique me encoraje me exorte me alimente que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês é o mesmo que deixem-se encher pelo Espírito Santo sabe por que que é? porque o próprio Jesus diz as minhas palavras diz o Senhor são Espírito e são vida nós não somos uma igreja de letra como costumam chamar as igrejas tradicionais a letra mata não, não não é isso que Paulo está dizendo não a letra mata quando a lei é pregada e o Espírito não age aí a lei condena matando mas aqui a gente ensina pedindo para que o Espírito venha e regenere e capacite e produza vida porque o próprio Jesus diz que as palavras dele que estão na Bíblia agora as palavras dele são Espírito e vida como é que você se enche do Espírito deixando a palavra de Deus habitar ricamente em você portanto o canto cristão no culto coletivo ele tem que ser a expressão da plenitude do Espírito Santo o transbordar do Espírito e essa plenitude ela é resultado da palavra de Cristo habitando ricamente no coração dos crentes e no coração da igreja toda reunida ora será que é preciso mesmo destacar a importância da palavra de Deus lida e pregada nos cultos da igreja depois do que a gente acabou de ver será que eu preciso justificar para você porque que a gente gasta tanto tempo com sermão nós queremos o Espírito nós queremos vida e o Espírito e vida só vem a nós pela palavra de Deus é o que se lê em 1 Samuel 3 lá no final do capítulo dizendo que o Senhor se revelava a Samuel na palavra infelizmente infelizmente tragicamente em muitos contextos parece que pregação e leitura bíblica e reflexão bíblica são sinônimos de morte quando na verdade quando na verdade é o oposto agora eu sei é possível ler e pregar a Bíblia de um jeito que mata eu sei disso eu sei disso não é o que a gente faz aqui terminando hoje esse primeiro ponto a noite a gente vai concluir esse é o primeiro ponto a adoração madura da igreja se expressa em cânticos que fluem da plenitude do espírito que a nós nos enche pela palavra no coração dos membros reunidos para adorar faça disto a meta para o seu ano reunir-se com a igreja se deixar ser enchido pelo espírito se você ainda não começou sua leitura bíblica comece comece em algum ponto não deixe de gastar tempo com a palavra pedindo ó Deus ó Espírito de Deus abra meus olhos e me encha dessa palavra oremos pai querido em nome de Jesus eu peço ao Senhor graça e misericórdia para que todos nós possamos provar e ver o poder da tua palavra que habitando ricamente em nós nos faz transbordar com salmos hinos e cânticos espirituais faça de nós uma igreja sim adoradora que entende que o fim último da vida é adoração e que essa adoração para te agradar ela é fruto do Espírito ela vem do coração como ainda veremos neste texto ó Deus faça de nós uma gente que busca adoradores como o Senhor está buscando busque perdidos que possam te adorar em Cristo Jesus faça de nós uma igreja que busca perdidos com o fim de formar adoradores faça de nós adoradores genuinos Pai habite ricamente em nós a palavra de Cristo nós oramos nós te agradecemos em nome de Jesus Amém